Os assaltos aconteceram em um curto espaço de tempo e foram registrados na mesma região da cidade. O primeiro assalto foi por volta das 8h30 da noite, neste posto de combustíveis, na Avenida Mandacaru, a duas quadras da Delegacia de Maringá. Os bandidos conseguiram levar cerca de mil reais. O outro crime foi registrado a cerca de 10 minutos depois, por volta das 8h40 na Avenida Alziru Sarur, no conjunto Neibraga e Maringá. O valor roubado ainda seria calculado pelo proprietário do segundo posto de combustíveis assaltado. Pela maneira em que agiram e pelas características, a polícia desconfia que os crimes tenham sido cometidos pela mesma dupla. Em ambos os casos, os bandidos usaram uma motocicleta Falcon de cor vermelha. Pelas características, tudo indica que são os mesmos marginais. Estamos trabalhando com algumas informações. A polícia civil, creio que já está investigando o caso e vamos tentar localizar e identificar esses marginais para poder prendê-los. No posto da Avenida Mandacaru, o movimento era pequeno e a ação foi rápida. A vítima, ela deve, mesmo sendo uma situação difícil, não deve demonstrar qualquer tipo de movimento brusco, nenhum tipo de reação para preservar a sua vida, que é o bem mais importante. E toda observação que ela fizer é importante para que a polícia possa identificar os marginais posteriormente. Então, por exemplo, roupa, altura, cor da pele, característica do veículo que eles estejam usando, armas que porventura eles estejam portando, isso aí é tudo fundamental para a identificação dos marginais. Mas o principal é a vítima se cuidar, não fazer nenhum movimento brusco, não ter nenhum tipo de reação que indique ao marginal que ela vai reagir ao roubo. Ambos os casos já estão sendo investigados pela polícia civil. Os bandidos ainda não foram identificados. As imagens do circuito interno de segurança podem ajudar a polícia.